Vou te passar aqui seis sinais que demonstram que esse cara está, ó, completamente apaixonado por você, meu amor. Quer saber? Então se liga nesse vídeo que é pra você. Meu nome é Carol Dutra, eu sou especialista comportamental e também de relacionamento. Estou aqui pra te ajudar, sua maravilhosa. Bora lá saber quais são esses seis sinais que esse boy tá completamente enlouquecido pela senhora. É pra já, meu amor. Primeiro sinal, já vai anotando aí, hein? Esse cara fica super feliz quando ele te vê. Sabe aquela felicidade? Sabe aquele cara que não consegue... Às vezes eles até não querem demonstrar muito. Mas quando você vai encontrar, presta atenção, hein? Quando você vai encontrar com esse cara, ele já abre um baita de um sorriso. É aquele cara que tá sempre rindo. A hora que ele te vê, pá, aquele sorrisão na cara, o cara não consegue segurar. Presta atenção. A hora que você aparece, você já olha na cara dele. Claro, todos vão dar um sorriso. Mas esse cara, ele vai tá mais, sabe? Ele vai tá com aquele sorrisão, vai falar que você tá linda, maravilhosa. Aquelas coisas todas deliciosas que a gente adora ouvir. Mas esse cara vai tá muito feliz. Você vai sentir que a hora que ele te encontra, ele fica com uma energia maior. Ele fica mais alegre, mais satisfeitão assim de te ver. Segunda dica. Esse cara sempre vai lembrar das datas especiais. Sempre vai lembrar de alguma coisa. Às vezes você tá namorando ele, ou você já tá ficando com ele há algum tempo. Aí ele vai lembrar. Ele vai falar, poxa, você lembra que dia é hoje? Ah, faz, sei lá, dois meses que a gente tá junto. Ou faz três meses, seis meses, um ano, dois. Esse cara sempre vai lembrar das datas especiais. E é engraçado, porque os homens têm uma tendência a esquecer das datas especiais. Mas esse não. Esse cara, o cara que realmente te ama, que é apaixonado por você, meu amor. Ele vai lembrar, sim, das datas especiais. Terceira dica. Ele sempre vai te incentivar. Ele sempre vai te incentivar a correr atrás dos seus objetivos, das suas conquistas. Mas existe um pequeno detalhe. Esse cara não é aquele cara que vai ficar te forçando. Sabe aquele cara que fica te forçando a fazer as coisas? Não, 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 não. Ele vai te incentivar a correr atrás das suas coisas. Porém, ele não vai te forçar a fazer algo que talvez você não queira. Algo que talvez ali dentro do teu dia ou da sua semana você não consiga fazer. É um cara que vai estar ali, ó, caminhando ao seu lado, tá bom? Quarta dica. Esse cara é um cara extremamente romântico. É aquele cara que vai sair do trabalho dele, vai passar ali na lojinha de chocolates e vai te levar um bombom. Ou então você tá andando com ele na rua, ele pega uma flor e te dá. Ou então ele te manda uma música dizendo pra você prestar atenção na letra da música. O que que diz a letra da música. Coisas românticas, gostosas que a gente adora ouvir. Então presta atenção. Se esse cara for um cara romântico e se ele mostrar isso que vem de dentro do coração dele, pode ter certeza que esse cara tá caidinho pela senhorita. Quinta dica. Ele é um cara que sempre vai te ajudar. Ele sempre vai estar do teu lado. É aquele cara que às vezes você precisa de alguma coisa, ele, opa, peraí que eu já vou aí te ajudar. Ah, tô precisando. Ah, então você liga pra ele e fala pra ele. Puxa, você conhece algum, sei lá, algum mecânico aqui na cidade? Ele fala, não, peraí, eu vou aí, pego o seu carro e levo pra você no mecânico. Sabe aquela gentileza que a gente espera? Pois é, esse cara vai fazer isso. É aquele cara que tá sempre te ajudando, seja de qual maneira for. Às vezes o cara não tem dinheiro pra te ajudar, mas ele tá te ajudando aqui, sabe? Te dando vários conselhos, tá te ajudando. E às vezes é muito mais importante você ter uma pessoa que esteja ali mais presente pra te dar bons conselhos, pra conversar com você, ou que seja pra te ouvir muito mais do que às vezes só dinheiro. Porque às vezes o cara, ele só faz essa, ele só tem essa alusão de que dinheiro já é o bastante, talvez não seja uma boa pessoa pra gente estar junto, né? Uma pessoa extremamente materialista e deixa o lado emocional de lado, talvez não seja um bom par. Mas esse cara, ele vai estar sempre do teu lado. E quando eu digo sempre do seu lado, é um cara que vai te ajudar, é um cara que, acima de qualquer coisa, é um cara que não vai te julgar e que vai te ouvir. E a sexta e última dica vem agora. Ele sempre vai te achar linda, independente da maneira como você esteja. Às vezes você tá, sei lá, meio descabelada, acorda, tá descabelada, você maquiagem com bapho, o cara te acha linda, do mesmo jeito, entendeu? Ou então você vai encontrar com o cara, às vezes encontra com ele na rua, né? Você tá lá, tava fazendo outras coisas, nem tava pensando em encontrar com esse cara, mas ele te acha linda de qualquer forma, de qualquer maneira, por quê? Que pra ele, o que importa é você, é a sua essência. Quando a gente se apaixona verdadeiramente por uma pessoa, a gente deixa muitas coisas de lado. Acho que vocês já perceberam isso em algum... quando vocês ficaram apaixonados. Às vezes o cara nem era tudo isso, o cara nem é bonito. Ou às vezes o cara tá usando uma roupa nada a ver, que você fala, meu Deus do céu, que roupa é essa? Mas você gosta dele, você gosta da presença, da companhia, do jeito de ser da pessoa. E quando a gente tá apaixonada, quando a gente ama de verdade, o que é aqui por fora, essa capa aqui, a gente não leva muito consideração, a gente leva em consideração o que tá por dentro, né? Como a pessoa é, o que ela nos traz de positivo, o quanto de amor que a gente quer dar pra aquela pessoa e também quer receber. Então, essas são as dicas aí, os sinais pra você ficar ligada que esse boy, meu amor, está na sua. Tô lá no Instagram, ó, para aí, hein? Dá um like aí, ativa o sininho que tem... Vai, vou fazer live aqui, live surpresa, hein? Então, ativa o sininho, se inscreve, só vai saber quem for inscrita. E compartilha com as manas, que elas precisam saber dos boys aí, os boys que estão afim delas, tá? Tô lá no Instagram, caroldutra.oficial. Se tiver alguma dúvida, manda lá, hashtag carolresponde, que eu faço um vídeo aqui só pra senhorita, sua maravilhosa. Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo grande, fiquem com Deus. Obrigado.